Fala galera, antes de começar o corte, lembrar vocês que a Betfair é patrocinadora do Futebol Aço Podcast. Você aí que é bom de palpite, corre lá na Betfair, ao se cadastrar na Betfair. O link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você ganha aí 600 reais pra fazer apostas grátis e nos 40 primeiros dias após se cadastrar, se você errar a sua primeira aposta, você não perde dinheiro, ele volta pra você. Então corre na Betfair, que é a maior do planeta e tá fechada com o Futebol Aço Podcast. E agora, vamos pro corte. Daniel Bortolotti, o problema é que enquanto o esquema tático do Paiva for esse, o que não valoriza o meio de campo, nem Paia e nem Coutinho conseguirão desempenhar o bom futebol. Daniel, é o seu ponto de vista, é a sua opinião e eu vou respeitar, tá bom? Eu não concordo com essa sua opinião, mas respeito, tá tudo bem. Não quer dizer que eu esteja certo, tá? Eu posso tá errado e você tá certo. Você disse que o esquema do Vasco não privilegia o meio de campo. Eu vou falar pra você por que que eu discordo. O Vasco joga num 4-2-3-1, que é um sistema híbrido. Tem o time com a bola, você tem dois volantes aqui atrás desse armador, que tem sido o Paia. Você tem ao lado do Paia, dois pontas. Há um tempinho atrás era David e Adson. Agora tem tido um rodízio muito grande, né? Joga o Rayan, Emerson Rodrigues, joga o Jean Davi, joga o David. O Paiva tá procurando ainda os dois melhores pontas aí com a lesão do Adson. O próprio Maxime Domingues pode ser que comece a jogar ali. Pode ser que em algum momento o Paiva coloque o Coutinho pra jogar de ponta esquerda. A gente não sabe ainda como é que vai terminar. Mas por que que eu acho que essa formação não atrapalha o Paia e não vai atrapalhar o Coutinho? Vamos entender que características diferentes, tá? O próprio Paia tá jogando de meia no Vasco. A carreira inteira do Paia, ele era ponta esquerda. Inclusive, o Emiliano Dias esteve aqui no Futebolazo Podcast. Eu tive essa conversa com ele aqui. Quem quiser, inclusive, ver o episódio, assista. Fiz uma pergunta pra ele no CT Moacir Barbosa. Por que que o Paia não jogava centralizado e jogava aberto na esquerda? Isso na época lá do Ramon Dias ainda. O Emiliano disse que o Paia não gosta de jogar por dentro. Ele se sente mais confortável. aberto por aquele lado esquerdo e que ele tem liberdade pra flutuar. A gente não tem que se prender à posição que ele começa. Mas a forma que ele participa e flutua no jogo. Desde a chegada do Rafael Paiva, o Paia passou, obrigatoriamente, a ser centralizado. Inclusive, quem assistiu a entrevista coletiva do Rafael Paiva de ontem, tem uma pergunta no final que um companheiro de imprensa fala sobre o posicionamento do Paia. E o Rafael Paiva fala. Eu tenho cobrado e tenho pedido a ele que cada vez mais ele jogue centralizado. Porque ele tem esse cacuete e essa mania de cair mais pra esquerda. Que é onde ele jogou a carreira inteira, de ponta esquerda. E é por isso que saem muitas jogadas entre Piton e Paia. Sendo que como o Paia cai muito pra esse lado esquerdo, né? Parece uma pipa um pouquinho dando de lado. Tem que dar um furinho pra consertar. Só uma analogia aqui pra quem foi criança e moleque já soltou pipa. Porque é dele, cara. Ele gosta de jogar ali. Mas o Paiva quer dele um camisa 10. Pro próprio Paia tá sendo algo novo. Ele não é meia de origem. Ele não é um armador de origem. Ele era um ponta construtor que tinha muita velocidade. Ora ele trazia por dentro pra chutar no gol. Ora ele armava o time pelo lado do campo. E aí é dele. Você pode ver que várias vezes ele cai pro lado. Às vezes até largando um buraco no meio de campo. E o próprio Paulo Henrique acaba muitas vezes sendo pouco acionado. Ou não tendo no Paia essa figura pra uma tabela. O Paulo Henrique normalmente aparece como no time do Vasco. Ele tem muita força, tem muita velocidade. É ele conduzindo bola. Contra o próprio Flamengo tem umas duas jogadas que ele finge que vai pro fundo. Corta por dentro. Por dentro, desculpa. E vai jogando. Você dificilmente vê uma tabela entre o Paulo Henrique e o Paia. Não que ela não aconteça. Tem até um lance que o Paia coloca uma bola pro Paulo Henrique na direita. Que aí ele até chega meio cansado. Ele cai. Aí depois ele levanta. Consegue girar em cima. Se eu não me engano. É do Plata, jogador do Flamengo. Aí tenta cruzar de esquerda na área. A zaga do Flamengo corta. Acontece essa conexão Paia e PH na direita. Mas com pouca frequência. Porque do Paia é característica dele cair pro lado esquerdo. Já o Coutinho não. O Coutinho de origem é um 10. É um meia armador mesmo que joga atrás do atacante. Na Europa, em alguns clubes na própria seleção brasileira, ele também jogou de ponta esquerda. Inclusive, acho que o grande erro do Coutinho na carreira foi quando ele chega no Barcelona e vem naquele peso de ser o substituto do Neymar. São jogadores de característica completamente diferentes. No Liverpool ele era mais esse 10. E no Barcelona ele começou jogando muito de ponta. Que ele até foi bem na seleção brasileira. Mas aí ele tinha o Neymar pra jogar ao lado dele. E também era a posição que tinha pra ele jogar. Não dava pra ele tomar a vaga do Neymar, por exemplo. Na esquerda, ele acabaria sendo reserva. Enfim, e o Coutinho já tem mais essa característica. E por que eu não acho, respondendo a tua pergunta, que o esquema prejudica o Paia ou o Coutinho? Porque nessa formação de 4-2-3-1, pro meia é perfeito. Você tem aos seus lados dois pontas. Então quando ele domina, ele tem o David na esquerda, ele tem ali o Rayan passando na direita. A frente dele, ele tem o overhead. Atrás dele, ele tem os dois volantes. Então tudo que não falta pro meia, que é o principal, é principal, às vezes, irritação pra um armador, é quando você domina a bola e não tem pra quem passar. Nesse sistema, você tem sim jogador ao redor de você o tempo inteiro. Você tem pra frente, você tem pra trás, você tem pro lado, duas opções de lado. Ou o ponto ou o lateral. Às vezes o ponta vem por dentro, o lateral passa, você pode achar desculpa, esse ponta no fundo. Então de forma alguma, eu acho que o esquema do Vasco prejudica o Paia e o Coutinho. Acho que pelo contrário. O esquema potencializa o jogo deles. O que muitas das vezes a gente pode discutir é, principalmente com a lesão do Adson, se o Vasco tem como elenco mais opções de ponta do que de meia. Talvez o que você esteja querendo colocar aqui é, poxa, você não acha que o Vasco poderia jogar melhor com quatro meio-campistas e dois atacantes só? Talvez privilegiar um meio-campo mais povoado pra, de forma mais aproximada, o Paia e o Coutinho ter pra quem passar. E ao invés dos nossos pontas fazerem a linha de fundo, os nossos laterais fazerem isso, o Piton ataca muito bem o fundo, o Paulo Henrique já é um cara mais de marcação e de velocidade, né? Falta ele caprichar um pouquinho mais esse cruzamento. O Puma Rodrigues cruza muito bem, por exemplo. Aí é algo a ser pensado. Mas não acho que o esquema do Vasco prejudique o Paia. Eu acho que o Paia tem jogado alguns jogos um pouco abaixo, porque ele tem jogado um pouco abaixo mesmo. Não acho que seja um problema do esquema do Vasco. Fala, galera aí! Curtiu o corte? Aproveita e dá essa moral e se inscreva no nosso canal, porque nós gravamos novos episódios toda semana e tem corte no canal todo dia. Então dá essa moral, se inscreva e ativa o sininho das notificações. Tamo junto! Até o próximo corte!